Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O da esquerda tem um tempo para ficar pondo pressão e o outro, supostamente, eu vejo... É, estou vendo a mesma coisa, preto. Está a mesma coisa. Eu podia dançar, mas depois dela ter dançado, eu fico até envergonhada da minha dança. Mas eu posso cantar também. Vamos sem isso? Bora lá? Vamos sem. Deixa eu ver se isso está funcionando. Calma aí. Funciona. Ai, ai, pequenos passos, grandes mudanças. Não sei se dá para perceber aqui, mas está escrito TEDx. Vai começar aqui. Vai, não interessa. Eu queria já pedir desculpa. Ainda bem que eu vi que tinha uma criancinha aqui, ainda bem que ela foi embora, porque eu não vou conseguir. Ixi, está ali a criança? É que eu não consigo. Minha mãe me deu educação, mas eu não consigo segurar as coisas que eu falo. Então, olha, para os pais da criança, já peço imensa desculpa, vou tentar usar as palavras não tão fortes, só as médias. E é isso. Eu queria achar uma imagem bonitinha para explicar que eu sou brasileiro. Vocês perceberam que eu falo que nem as novelas, né? Não tem muito problema. E eu coloquei no Google, sou brasileiro. Fecha os olhos das crianças agora, que é meio pesado. Várias imagens bonitas, um olho do Brasil, um anãozinho tentando ganhar com gás de sumo, um moinhé sem t-shirt, Jesus, claro, Jesus está em todo lado, e uma pila para o lado esquerdo. Mas por quê? Só brasileiro tem pila para o lado esquerdo? Não sei. Eu até fui na casa de banho depois para ver. Mas deve ser aquela coisa do Equador, né? Se é embaixo do Equador, vai para o esquerdo, se é embaixo do Equador, vai para o direto. E eu vim falar do quê? Vim falar de casamento de guerrilha. Por quê? Eu já não estou com muita pachorra de ficar falando de marketing de guerrilha toda hora. Cansei um bocado. E minha mulher falou, Ah, você nas suas apresentações só fala de trabalho, trabalho, trabalho. E eu? Eu falo, tá bom, então eu vou no TEDx e vou falar sobre você e vou falar sobre o nosso casamento. Ela não acreditou, mas ela vai ver depois na internet. Explicando um pouco o conceito de guerrilha, vocês me falam quando tiver 10 minutos faltando, para eu saber se dá tempo para eu cortar o meu cabelo ao vivo. Tá, tá combinado aqui. O que é o conceito de guerrilha? Eu não vou ficar entrando em muito detalhe. É como que a gente pode fazer comunicação para as marcas sem usar os meios tradicionais. Então, como que a gente pode fazer coisas diferentes sem usar televisão, imprensa, jornal, rádio, pensando em ações de rua ou ações em centros comerciais ou ações dentro de autocarro para gerar notícia. Então, o que eu faço? Eu vim para Portugal... Olha o tempo aqui. 14 minutos e 27 segundos. Eu vim para Portugal porque não existia esse conceito ainda aqui. Eu já trabalhava com isso em São Paulo. E a gente começou a apresentar para alguns clientes esse tipo de marketing como que a gente pode fazer coisas diferentes para gerar notícia. O que é isso? Se a gente vai fazer um lançamento de um novo carro por que a gente não coloca um carro congelado no meio do Marquês de Pombal e avisa os meios para ir lá tirar uma foto ou fazer um vídeo e depois isso passar nos meios tradicionais como forma de notícia e não como forma de publicidade. Esse é o conceito básico. É como com pouco a gente consegue fazer muito. Lá fora é muito usado para pequenas e médias empresas. Calhou de Portugal a gente só trabalhar com grandes empresas. Não sei porquê, mas tudo bem. Aqui um pouquinho dos exemplos só para vocês terem uma ideia do que a gente tem feito. Esse foi para o lançamento do Dexter. Aquela série que fala do serial killer que mata as pessoas que são más. Então a gente colocou várias pessoas com facas nas costas na saída do metro, do autocarro. Como é que é isso aqui mesmo? Depois eu explico por que estamos fazendo essa coisa ridícula. Era para estar aparecendo um vídeo aqui bonito. Já deve estar aparecendo. Isso. Fecha os olhos das crianças, se for, por favor. Uou, o que aconteceu com o vídeo? Nossa, tem slow motion. Volta e põe play de novo. Ou o servidor está muito pesado. Ou vocês estão querendo mandar por Skype para o Brasil. E não está dando muito certo. Vamos de novo. Vamos lá. Sou eu. Qual que foi a ideia? De novo, para divulgar Dexter, o que a gente pensou? Esse som com certeza veio das mulheres. Ai, minha barriga, não sei porquê. Pode cortar o vídeo. Isso, tá bom. Qual que é a ideia disso e por que a gente faz esse tipo de ação? De novo, para divulgar o Dexter. Porque ele fala muito de sangue, de serial killer. E por a gente saber que as mulheres não iam gostar muito disso, a gente fez na casa de banho masculino. Mas imagina. A gente está lá na casa de banho. Homem é a coisa mais fácil de interagir. Se você dá um amendoim, uma cerveja, já... Somos os mais legais do mundo. Então imagina. Você está lá mijando. Na hora que você está mijando, você vai puxar o autocrismo e em vez de sair aquele liquidinho azul, sai encarnado. Fala, fogo. Você dá uma travada. Daí você vai sair da casa de banho. Você sai da casa de banho e fala assim, meu, você tem que vir mijar comigo. Vem aqui, vem. Você tem que vir aqui. Você tem que vir aqui. Você leva a pessoa para mijar com você e vai, mija, mija. Mija. Agora puxa o autocrismo. E é isso que a gente tenta fazer e eu tento fazer para a vida. Tudo que você pensa diferente ou pensa de um jeito inovador de abordar, faz gerar o boca a boca, o word of mouth, o buzz, todas as palavras em inglês que inventam para isso. E depois, graças às redes sociais também, isso acaba se divulgando mais. Uma ação pequena, localizada, que deve ter custado uns 32 euros para fazer, porque a gente teve que comprar as coisinhas. E depois aparece em mais de 200 blogs, aparece em jornais, em revistas e o cliente feliz. Aqui do house a gente espalhou várias máscaras nas estátuas, os pensos rápidos na parede. Se eu tiver rápido, avisa. Mesmo que vocês avisarem, eu não vou devagar, porque o tempo está passando. Aqui foi para os perdidos, para a série Lost, que traduziram para perdidos, que é bonito o nome. A gente espalhou várias caixas pela cidade, como se tivesse os paraquedas. E o vento dava esse ar, como se tivesse aberto. Esse aqui foi para o pré-lançamento do Peugeot 308. A gente tinha que comunicar que o carro estava a chegar em Portugal. Então a gente colocou dois caminhões a andar por todo o país, a levar os 308 para as concessionárias. Eu te conheço, você não... Era virgem só, mas é signo, não era outra coisa. Ah, desculpa, eu estou na vossa frente. Desculpa. Vocês conhecem isso, né? A maior árvore da Europa. Estava lá em Lisboa, bonito, não sei o que. E o que a gente pensou? Em Portugal, como no Brasil, as pessoas têm uma mania de querer ser o campeão do mundo, bater o recorde do Guinness. É o maior croissant do mundo, o maior ovos moles já feito do mundo, o maior feijoada do Vasco da Gama, o maior ovo de Páscoa do Freeport, o maior logotipo do mundo. Então a gente fez a nossa festa de Natal da firma na Praça do Comércio. A gente lançou essa ação no mesmo dia que a maior árvore da Europa estava sendo lançada no Porto, que foi quando a árvore foi para o Porto e não ficou em Lisboa. Para aí umas 13 pessoas. Olha, era no dia da Cimeira, é por isso que estava a polícia ali. Coincidência. Preparem as câmeras. Telemóveis. Preparem o coração. 257 vezes menor que o ano passado. 110 mil vezes menos lâmpadas. 350 vezes menos pessoas envolvidas. 44 vezes mais rápido na montagem. Os apresento... A árvore menor. Vai, Oral. Bate bola, bate bola, bate bola, bate bola. Ae! Pode cortar o vídeo. Agora é só festa. Se vocês perceberem aquele vídeo, de novo, quanto que a gente gastou de dinheiro naquilo? Comprou o brinquedinho lá na Toys R Us, colocou iluminação e pronto. Sique radical, gatos fedorento. Todo mundo vai falar disso. E a gente não precisou mais de... Ih, estou apertando os botões errados. Mais de 50 anos. Mas tudo bem, esquece isso tudo que eu falei e o que tem a ver o casamento com isso. Eu escolhi essa imagem, que era uma das imagens mais bonitinhas e fofas que tinha na internet, para explicar um conceito para vocês. Imagina, daqui uma semana é o aniversário da vossa namorada. Então você vai pensar, ei, tem que dar um presente ultra criativo. Vou lá, compro uma rosa, compro um chocolate, passo um gel para trás, vou no cabeleireiro, me sinto super poderoso. Chego lá, entrego a rosa, chocolate, parabéns, te amo. E ela fala, muito obrigado, gostei. É isso que a gente merece? Só um obrigado, gostei? Não, né? A gente quer mais. E eu não estou a falar dos atrasados mentais que dão um vale de 25 euros. E nem pensa na namorada, né? Fala, compra o que você quiser e depois me liga. Se não gostar, troca lá no El Corte Inglês. Então o que eu pensei? Não vou fazer isso, né? Vou fazer uma ação de guerrilha para a minha namorada, para ver se ela vai gostar mais de mim ou vou pensar uma coisa diferente. Então, 5 da manhã, estava eu na frente do prédio dela, colando vários post-its no smart dela, coloquei o laço em volta e escrevi em cada post-it uma mensagem e dentro do carro tinha. Hoje vai ser o seu aniversário, durante o dia você vai passar por várias etapas, parabéns, blá, 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 e umas coisas bonitas. Quando ela vai para o trabalho, aqui tem laser? Quando ela vai para o trabalho, eu tinha feito o desktop dela, então na hora que ela abre, tinha uma foto nossa de uma viagem que a gente fez e tinha um link para o YouTube dizendo, assista o vídeo, blá, blá, blá. Daí, quando ela foi no link do YouTube, tinha eu falando uma mensagem, umas coisas bonitas também, e dei um novo e-mail para ela, para ela acessar, e quando ela vai ver esse e-mail, tinha um, está aqui o nome dela, e estava escrito, às 3 da tarde você tem que estar no Marquês de Pombal, vá atrás de uma caixa azul. Isso eu não sei, eu estou contando, porque depois ela me contou, porque eu estava em casa assim tremendo, sem saber o que estava acontecendo, se ela estava no trabalho, se ela tinha lido, se ela tinha visto o vídeo, não sabia de nada. Daí ela foi no Marquês de Pombal, às 3 da tarde, tinha uma caixa azul grande, ela foi abrindo, tinha outra, tinha outra, tinha outra, tinha outra, e numa caixinha pequena estava escrito, se você não chegar às 6 da tarde em casa, acabou. Chega, 6 da tarde, ela morava num terceiro andar sem elevador, eu não sei se vocês já foram para Lisboa, mas não existe elevador em Lisboa, são só escadas. Então, aqui, não é uma foto real, porque eu não consegui tirar, eu fiz em cada degrau dos 3 andares, fui colocando mensagem enquanto ela subia, ela abre a porta às 6, e estou eu, de cueca do Superman, sem t-shirt, e ela fala assim, foda-se, foi o melhor presente que eu já recebi em toda a minha vida, caralho! E tchum! Ó, eu fico até arrepiado, pode ver que é verdade. Daí, tudo bem, foi, não sei se a gente teve uma conversa mais séria durante a noite, umas conversas, no pequeno almoço, ela estava tão tensa, né, a gente não tinha dormido com o presente. Temos que casar. Como é que é? Temos que casar? Calma aí, foi só um presente. Mas daí até olhei para a cara dela e falei assim, ah, você é uma mulher mais bonita que eu, mas pensei naquelas coisas que eu disse, ah, bora lá. Decidimos casar. Fomos conversando e a gente começou a ver o primeiro problema. Eu sou meio brasileiro, meio português, tipo o Lietson, Pepe, essas pessoas. Minha mãe nasceu aqui perto, na guarda, com as ovelhas e não sei o quê. E minha mulher é meia turca, meia americana. Então já começou por aí. Vamos casar, bora? Onde? Ah, vamos casar em Lisboa, porque nossos amigos estão aqui. Vamos casar no Brasil, porque minha avó tem que estar. Vamos casar nos Estados Unidos, porque minha mãe agora mora lá. E vamos casar na Turquia, porque a família... Tá bom, organizamos quatro casamentos. Depois de pensar em todo o esquema, está na hora de ligar para a pessoa que mais importa na minha vida, minha avó. Então, vou dar a primeira notícia para ela. Vó, oi, Daniel. Não, é o André, o Daniel é meu irmão. Ah, oi. Ela sempre troca pelo meu irmão, mesmo na minha frente, ela me chama de Daniel e chama o Daniel de André. É, os avós têm isso, né? Então eu ligo para ela e falo, tem uma notícia para dizer. O quê? Ela está grávida? Não, a gente vai casar. Ficou cinco segundos de silêncio. E ela faz a pergunta mais genial que eu já ouvi na minha vida. Como é que você vai levar o frigorífico no avião? Então eu fiquei, tipo, em silêncio e tipo, meu, mas por quê? Depois eu fiquei conversando com ela e entendi. Porque desde que eu nasci, o sonho dela era que quando eu casasse, ela pudesse dar alguma coisa para a minha casa. E ela pensou, mas como ele vai pôr o frigorífico dentro do avião e vai para Lisboa e vai pôr lá? Porque no Brasil não dá dinheiro, não dá, em casamento só dá coisas para casa mesmo. Então pensando nisso, a gente viu que tinha um problema, né? Estamos em Lisboa, o que vamos fazer? Pensamos numa ideia. Investimos oito euros para comprar o domínio do site e decidimos criar um site que você pudesse comprar tijolos para ajudar a gente. Então já que ninguém podia dar presente, a gente vendia cada tijolinho e você podia ganhar, não dá para ler aqui, mas você podia pôr o nome no tijolo se você conseguisse. Um era cinquenta euros, dois cem euros, três ganhava um e cento e cinquenta euros. Investimos oito euros, ganhamos sete mil e trezentos euros da malta que comprou tijolo. E com esse dinheiro, e falta um minuto e quinze segundos, estou indo bem, fomos, aqui mostra um pouco do casamento, que é as coisas divertidas. Casamos em Lisboa, no Civil, foi aquela mulher que parece um cotonete que casou a gente. Ela não está aqui não, né? E ela falou, pode trocar as alianças. Aliança? Não compramos. Ah, então vai, colocamos um post-it, de aliança, só para aparecer na foto. Aqui é o casamento no Brasil, a minha avó ali concentrada, minha mulher e a prima dela, essa aqui é minha mãe que nasceu em Portugal, meu pai espanhol, sogro, sogra, e claro, como que eu entrei no casamento? Cavalinho. Tinha que entrar do cavalinho. Isso foi em Istambul? 24, 23, 22, tem que acabar. Aqui eu com o cavalinho antes de entrar, uma das fotos, aquelas fotos que fica bonita, que eu nem sei como ficou. Eu e minha mulher, aqui as amigas bonitas da minha mulher. E claro, como todo casamento, bebi pra caralho, fiquei zoado, essa é a última foto, e eu queria deixar essa mensagem, vivam felizes para sempre. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos